Cara, Dragon Ball fez parte da infância, acho que de muita gente, nem se fala, né, assisti desde o início, desde o primeiro Dragon Ball, logo com criança, né, depois veio a saga Z, CGT, Super e aí assim por diante, né. E agora pra comemorar o aniversário de 40 anos de Dragon Ball, surgiu aí o Dragon Ball Diamond, seria uma nova história, né, com novos personagens, uma história totalmente inédita, mas faltou um pouquinho mais de originalidade. O pessoal, tudo bem? Diego aqui do canal Supervisão Geek, então só pra não perder o costume, tá, antes da gente continuar, se inscreve no canal, ativa o sininho, procura a gente também nas nossas redes sociais, é só pesquisar por arroba Supervisão Geek, a gente sempre deixa você bem informado de tudo, principalmente lá no nosso Instagram, beleza? Então só pra contextualizar, né, Dragon Ball, acho que 10 de 10 pessoas aí que gostam de desenho, gostam de anime, assiste Dragon Ball, né, não é nenhum segredo, Dragon Ball acho que faz parte da infância de muita gente. Eu lembro principalmente ali da saga Z, na luta final ali do Majin Buu contra o Goku, eu fiquei doente, então eu consegui assistir, né, toda essa fase em casa, bonitinho, certinho, do início ao fim, não perdi nenhum episódio. E coincidiu ali de acabar justamente quando acabava o meu atestado, então eu voltei pra escola todo animado, porque eu era o único da escola que tinha assistido ali toda a saga, né, todas as partes ali da saga Z. E agora pra comemorar, né, o aniversário aí do Dragon Ball, surge o Dragon Ball Diamond, que seria ali uma reinvenção do Dragon Ball, uma continuação direta, né, ele é uma continuação da saga Z, né, ele se passa um ano após ali os eventos da saga Z, um ano ali após os eventos do Majin Buu, todos os elementos que a gente conhece, que a gente gosta, né, estão ali no desenho, né, mas você gostou do meu Dragon Ball GT, cara, é basicamente a mesma coisa, tá? A história se passa ali, principalmente no Reino dos Demônios, né, os demônios estão assistindo ali como se fosse uma televisão, uma Netflix deles ali, os acontecimentos da Terra, né, eles veem que o Darbura morreu, né, o Majin Buu mata ali o Darbura. E com isso aparece um personagem novo, o Rei Goma, né, que agora ele é nomeado ali Rei do Submundo, Rei do Mundo dos Demônios, e ele tem como objetivo pegar as Esferas do Dragão e fazer um desejo, né, pra que ele consiga ali tudo o que ele quer. Só que no Mundo dos Demônios existem ali as Esferas do Dragão, mas elas são cercadas ali, elas são guardadas por três guerreiros superpoderosos que ninguém consegue derrotar esses guerreiros, e ele descobre que na Terra também existem as Esferas do Dragão e vão pra Terra, né, pra pegar essas Esferas, né. Eles tomam conhecimento dos Guerreiros Z, né, e se preocupam em tentar pegar essas Esferas do Dragão, tendo esses guerreiros na Terra pra proteger, então eles têm a brilhante ideia de usar ali um dos desejos da Esfera do Dragão pra transformar todos os guerreiros em criança. Todo mundo voltou a ser criança de novo, né, uma alusão ali muito clara ali ao Dragon Ball GT, que aconteceu a mesma coisa com o Goku. Com isso eles conseguem ali fazer o seu desejo, só que o que o Rei Goma não contava, por exemplo, é que a Esfera do Dragão só poderia fazer um desejo, né, pra pessoas novas. Nisso ele rapta o Dendê, né, leva lá pro Mundo dos Demônios e vai embora, e aí começa a trama do Dragon Ball Diamond, né, os guerreiros Z vão até o Mundo dos Demônios pra tentar recuperar o Dendê, pra tentar resgatar o Dendê e fazer com que o Rei Goma pague de alguma forma. No início do vídeo eu falei que o Rei Goma fica vendo ele como se fosse uma Netflix, cara, e a gente revive com ele ali algumas cenas fantásticas da animação, né, principalmente da saga Z. Então tem ali a morte do Darbura, tem ali quando o Vegeta vai lutar contra o Goku dentro do torneio que ele dispara ali contra a arquibancada. Cara, e as animações realmente são esplêndidas, o desenho é muito bem feito, muito bem fluido, né, animação muito bonita, muito vivida, né. E é um ponto muito positivo dessa nova série, dessa nova aventura aí do Goku e seus amigos, é o desenho, o traço, cara, tá muito bonito, tá muito legal de se ver, tá muito fluido, tá muito bem desenhado. O ponto negativo mesmo fica com a mesma história, cara, vamos transformar os guerreiros em criança, porque eles, criança, não tem poderes, e eles só são menores, só são crianças com os mesmos poderes, com as mesmas atitudes. O Goku, ele tá muito mais idiota do que ele é, ele tá muito mais ingênuo do que ele é, tem algumas coisas que acontecem que você desacredita que uma pessoa comum possa fazer, mas é o Goku, então a gente já tá mais acostumado, só que aqui ele tá muito mais abobado. Até onde eu vi, até onde foi liberado ainda o Vegeta ainda não entrou de fato na história, né, eles estão presos ainda na Terra, só alguns conseguem ir no mundo dos demônios, né, então o restante do pessoal vai depois. Mas até agora, cara, foi uma introduçãozinha muito devagar, muito de leve, muito family friend, sabe, o Goku criança bonitinho fazendo as coisas de criança, sendo que ele é um adulto, um corpo de criança, né, eles foram transformados em crianças, mas toda mentalidade, todo conhecimento ainda é de uma pessoa adulta e não tem o porquê o Goku ser tão idiota como é nessa animação. Mas, dito tudo isso, cara, é uma animação que vale a pena ser assistida, tá, principalmente pra quem curte Dragon Ball. Confesso que eu tô gostando do que eu tô vendo, né, como eu falei, o traço é muito bonito, pega muito, né, ele mistura ali alguns elementos 2D com 3D, fica muito bonito, é o semelhante que foi feito ali no Dragon Ball Super Super Hero, né. Eu até deixo minha recomendação aqui pra assistir Dragon Ball Diamond, tá lá na Max, todos os episódios estão lá, são episódios semanais, 20 minutinhos, 25 no máximo ali cada episódio, né, dá pra assistir legal, mas se você é nostálgico, vale muito a pena, porque é Dragon Ball, as animações são lindas, os traços são belíssimos e as lutas são boas, até pelo traço aprimorado, as lutas são maravilhosas. É uma pena só repetir a mesma fórmula ali de trazer o criança de novo, né, algo que honestamente me deixou um pouco desconectado do Dragon Ball GT, eu gostava muito mais quando ele virava o adulto de novo, você não se transformar no Super Saiyajin 4, mas vamos ver pra onde essa história vai levar a gente, né, até agora não apareceu o Gohan, mas quem sabe no futuro aí ele chega pra salvar o dia. Então, muito obrigado mesmo, obrigado por terem chegado até aqui, comenta aqui embaixo se vocês estão assistindo, se vão assistir, se gostam, se não gostam, tá, qualquer interação pra gente ajuda, tá, ajuda a distribuir esse conteúdo pra mais pessoas, se inscreve no canal, ativa o sininho, conta pra gente o que você tá achando, tá bom? Até o próximo vídeo pessoal, muito obrigado pela companhia, valeu!